Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 83 do mangá da Uzaki-chan. No capítulo passado nós vimos que o Kiri acabou sendo rejeitado, né? Mas mesmo ele sendo rejeitado, a Ami deu um pouquinho de esperança pra ele, né? Ele foi rejeitado de uma forma bastante fofinha, né? A Ami disse é porque ele era novinho, não podia levar as porradas assim da vida sério. Mas não é por isso não, ela gostou dele sim. Só que ele era muito novinho e não tinha o físico que ela queria, né? Meu Deus, essa menina tá arado pro músculo, velho. E nós vemos que o Kiri acabou correndo pra academia do seu pai, né? Pra poder treinar aonde está o Sasamoto treinando pra poder ficar com a Ania também. Meu Deus, você imagina um ano depois, eles tudo bombadão. Quem que a Ania vai escolher, velho? Porque até lá o Kiri já vai ser maior de idade, já vai estar com 18 anos. Então ela vai poder muito bem ficar com ele. Meu Deus, vai falar o que ele tá aí. Meu Deus, o Kiri vai encontrar um massacre aí no mangá da Uzaki, velho. Mas hoje nós vamos ver o que vai acontecer, né? Já que o Senpai também está treinando ali na academia do pai da Uzaki, né? Do Senhor Fuji. Então provavelmente o Kiri vai encontrar o Senpai pela primeira vez, o grande rival dele. O cara que ele admira bastante, assim eu posso dizer, né? De uma certa forma ele admira o Senpai, já que o Senpai acabou vencendo ele ali na natação. E hoje nós vamos ver esse encontro. Mas antes de eu continuar aqui, deixa o like aí, inscreve no canal. Se tá ajudando aqui o nosso trabalho, se tá ajudando todo o dia eu trago pra vocês. Vou estar deixando inscrevendo o vídeo, o site, o Facebook, o Instagram, então me segue lá. Então, sem mais enrolação, vamos continuar com esse vídeo. Esse capítulo começa com o pai da Uzaki bastante surpreso, né? Perguntando ao Kiri se ele está gostando de uma garota. Já que, ao que parece, o Kiri contou tudo o que aconteceu entre ele e a Ami. Ele acaba falando que sim, que ela gosta de caras musculosos. E por isso que ele veio ali, né? Pra poder tentar se tornar o homem ideal para ela. E também ele quer tentar melhorar a qualidade de vida dele. O pai, ele acaba falando que entende que esse é o espírito. O Kiri todo envergonhado acaba falando que está contando com ele. O Uzaki pai, então, fala que se é isso mesmo que ele quer, é hora de fazer a especialidade, né? Fazer a mágica dele. E que pode deixar com o pai aqui, né? O Kiri, então, pergunta, né? Por que que eles estão em uma sauna? E se quando os homens querem discutir algo sério, eles devem fazer isso sem roupa? O pai dele acaba respondendo dizendo que essa sauna é bem popular entre os clientes. E que durante a noite já fica lotada. E se ele quiser um conselho, o melhor horário é agora. Mas ele fica um pouquinho intrigado, perguntando se o Kiri quisesse treinar. Por que ele não fez isso no clube de natação? Já que a natação também é um bom treino para o corpo, né? Quando você nada, você praticamente está usando todos os músculos do corpo. O Kiri acaba dizendo que é. Mas o corpo dele é muito ruim pra poder ganhar massa muscular, né? Pra poder se desenvolver. E que de todas as pessoas que ele conhece, o pai dele é a mais adequada, né? Entende melhor sobre o assunto. Ele, então, começa a avaliar o corpo do Kiri. Diz que ele tem um corpo muito mal desenvolvido. E tem muitos jovens, né? Da idade dele que tem um corpo com muito mais forma física do que ele. E que, com certeza, ele puxou a genética da mãe. Já que ela também não tem um corpo pra poder ser uma atleta. Ele fica bastante empolgado, né? Por já que é o filho dele que está pedindo. E acaba dizendo pra ele não se preocupar. Que até uma pessoa magrelinha consegue ganhar massa muscular. Aí nós vemos um dos amigos do pai da Ozaki ali, né? Um que é professor ainda, por cima. Tando magrelinha dizendo que, depois de seis meses, conseguiu ganhar cinco quilos ali de massa muscular. Ele continua dizendo que, com os exercícios certos, a dieta certa e o descanso adequado. A rotina de treino que ele vai passar, com certeza, vai dar resultados pra ele. E que pode deixar com ele, que ele vai ajudar ele a ficar todo saradão, né? Todo musculoso. O Kiri fica bastante animado, né? E acaba agradecendo ao seu pai. Dizendo que vai dar o seu melhor. E nós vemos que o pai dele fica com aquela cara toda de bobo, né? Dizendo beleza. O Ozaki pai, então, acaba parando pra pensar, né? E se pergunta o que fez o Kiri mudar de ideia, assim, do nada. E que faz muito tempo que ele não vê ele tão agitado desse jeito. E o que, ultimamente, ele vem agindo tão irritado, né? Arisco, né? Bastante nervoso, né? Adolescente, adolescente, né? Nós vemos que isso foi culpa do próprio Fujo, né? Do próprio pai dele. Já que o Kiri pegou ele e a sua mãe umas duas vezes ali num momento bastante picante, assim, eu posso dizer. Ele, então, acaba falando que não, né? E que ele está se tornando um homem mais maduro. E que o filho dele está crescendo maravilhosamente. E que ele sempre foi espinhoso, né? Na fase rebelde. Sempre sendo infantil e egoísta. Mas agora ele está tentando mudar, né? Por uma causa de uma mulher que ele gosta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E a Samu também gosta de uma mulher, velho. E que ele cresceu um pouco depois que se apaixonou. E que ele deve estar se apaixonando por uma garota legal. Nós vemos que isso deixa o senhor Fujo bastante emocionado, né? Até diz que um pequeno suor caiu no olho da mentira. Estava chorando. E diz que ele já entendeu o Kiri. E que ele sempre chama ele de velho, né? Mas quando está pedindo algo sério. Ele acaba chamando ele de pai. E nós vemos o Kiri falando consigo mesmo, né? Porque quanto tempo que eles vão ficar ali naquela sauna. Já está quente pra caramba. O senhor Fujo continua dizendo. Que ele deve estar realmente determinado, né? A conquistar essa garota. Nesse exato momento o senhor Fujo acaba ouvindo vozes, né? Falando sobre a sauna. E ele deduz, né? Que deve ser os clientes. E que é melhor ele voltar para o trabalho. Antes que aquilo ali fique lotado. E nós vemos que é o Sasaki, o Senpai. E o Sasaki, meu Deus do céu. Agora o Senpai vai conhecer o Kiri. O grande rival dele. E vai conhecer também o Sasamoto, gente. Nós vemos eles conversando, né? Dizendo vamos conseguir ficar aqui por mais tempo. Qual é? Nós não somos crianças pra isso. E o pai da Usaki acaba vindo. Que é o Sasamoto e os outros rapazes. E o Sasamoto acaba falando, né? Que o senhor Fujo está ali também. E acaba pedindo licença. O Kiri fica sem entender, né? Quem é aquele pessoal que está ali. Já que o Kiri não conhece nenhum deles três. Ele então acaba olhando para o Senpai, né? E acaba ficando bastante espantado, né? Bastante surpreso. Já que ele acaba lembrando que ele foi derrotado por ele na natação, né? O senhor Fujo percebe que tem algo estranho com o Kiri. E pergunta o que aconteceu. O Kiri todo o tremo acaba falando que não é nada, né? E pergunta quem é aquele cara de cabelo preto. O senhor Fujo acaba perguntando, né? Se o Kiri está falando do Sakurai, né? E pergunta o que tem ele. O Kiri fica todo nervoso, dizendo que não. Que não é nada. Que não é nada demais. E o senhor Fujo começa ali a se corroer, né? Pra poder falar que aquele cara ali é o cunhadinho do Kiri. Ah, meu Deus do céu. Acaba dizendo que é ele sobre ele. E que já que eles estão junto ali, uma hora ou outra o Kiri iria saber a verdade, né? Sobre o Sakurai. E diz que ele é o namorado da Hanna. Nesse exato momento o Kiri fica muito, mas muito surpreso, né? Ele fica em choque. Sem acreditar que realmente aquele cara todo bombado, todo bonitão ali. É o namorado da sua irmã. O cara que ele havia perdido na natação. E até imagina um baita de um dragão ali, né? Ao redor do Sakurai. Como se ele estivesse reconhecendo, né? Que o Senpai realmente é muito poderoso, né? Está milhares de níveis de poder acima dele. E isso deixa o menino em choque. E o capítulo termina assim, né? Com o Kiri em choque. Admirando ali todo o poder. Toda a força ali, né? Do Senpai, do Sakurai. Tanto que ele até vê um dragão ali, né? Simbolizando o poder. Simbolizando imponência, né? Assim eu posso dizer, né? E ele ficou em choque, né? O menino ficou em choque. Agora a gente tem que saber se ele vai ficar de birra ali como o Senpai. Ou se ele vai admirar mesmo o Senpai, né? Tratar o Senpai ali como um mestre, né? Como um grande mestre. E ele ficou em choque também. Porque ele descobriu que aquele ser ali todo poderoso, todo imponente, é namorado da sua irmã. Em outras palavras, é seu cunhado. Então a gente tem que... Então eu gostaria muito de ver o Kiri admirando ali o Senpai, né? Tendo ele como um professor, como um mentor, como um mestre. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas só vamos descobrir aí no próximo capítulo. Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Inscreve. Isso não está ajudando muito aqui no meu trabalho. Já ia falar de novo. Sem enrolar o São Paulo nesse vídeo. Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui.